Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Sabe quantas loucas eu beijei pra sentir gostos e saudades Quantas vezes me entreguei inteiro pra achar minha metade Até você chegar, balada, fua e bar, ocupavam, lutavam assim no meu coração Você me fez sossegar, me perseguiu pras outras, casadinho, ciuminho, quer me devolver pra vida louca Quem me conhece sabe que eu não vou atrás de amor, quem me conhece sabe não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus, volta, você é a pessoa certa pra uma minha vida torta Quem me conhece sabe que eu não vou atrás de amor, quem me conhece sabe não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus, volta, você é a pessoa certa pra uma minha vida torta Até você chegar, balada, fua e bar, ocupavam, lutavam assim no meu coração Você me fez sossegar, me perseguiu pras outras, casadinho, ciuminho, quer me devolver pra vida louca Quem me conhece sabe que eu não vou atrás de amor, quem me conhece sabe não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus, volta, você é a pessoa certa pra uma minha vida torta Quem me conhece sabe que eu não vou atrás de amor, quem me conhece sabe não sou de pedir favor Mas pelo amor de Deus, volta, você é a pessoa certa pra uma minha vida torta Peixaria Canoas, Dani e Eder, patrocinadores oficiais da Lambadão Vlogs Lola mais sucesso Mais uma Lambadão Flores Valorizando a nossa cultura Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Vim lá, eu vivi antes de te amar E eu só tô alimentando essa vontade De superar Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Se choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algum da cidade Nem corpo solteiro sem provar da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Se choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algum da cidade Nem corpo solteiro sem provar da minha liberdade Mas eu tenho comigo Que isso vai passar Afinal, eu vivi antes de te amar E eu só tô alimentando essa vontade De superar Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Se choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algum da cidade Nem corpo solteiro sem provar da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Se choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algum da cidade Nem corpo solteiro sem provar da minha liberdade Não vai sobrar algum da cidade Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E pra não me embixurar Resolvi eu desistir, me deixar Eu sofri demais porque já tinha o sentimento E por um tempo que eu fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então decidi arriscar Foi legal E a gente foi se conhecendo Darabau e logo foi se envolvendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Com as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora que eu fui entender Será que o dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém Se não vai voltar E desprezando quem gosta de mim William Campos Negócios Lamba Imobiliários Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Foi legal E a gente foi se conhecendo Darabau e logo foi se envolvendo Percebi que ela foi se apaixonando E aí eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vem Com as ondas do mar vem e vão E sem querer eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora que eu fui entender Será que o dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém Que se não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Oh, Adapote, Senhor E suas araguelos A senhora é isso, Senhor A senhora é isso, Senhor Olá, Renan Barsos, Jesus Mais uma pra dançar E muitas vezes eu me calo e não falo nada Fizou sabendo que você está totalmente raro Só pra não te magoar Mantenha o meu silêncio O nosso amor e suas palavras E as brisas na garganta E as brisas na garganta Choro por mim Mas eu não revido Olha pro céu e veja lá Nem as treino e veja lá Nem as treino e veja lá Não vamos ser uma lua e um sol A gente junto é bem melhor Pinheiro Futebol Clube Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Igor Souza, o chorão Chora não que ela volta, bebê Pra outro Mais uma Lambadão Vlogs Valorizando a minha índice Segura Lambadão Vlogs Vlogs Valorizando a minha índice Valorizando a minha índice Com a minha índice Com a minha índice Exatamente Dezenove Quinta Reclama de nada Não posso reclamar de nada Não posso reclamar de nada Mais uma índice